Música Felipe de Oliveira Padilha é de sua livre e espontânea vontade casar-se com Raíssa Carolina Gomes? Sim, Raíssa Carolina Gomes é de sua livre e espontânea vontade casar-se com a Felipe de Oliveira Padilha? Sim Música 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 Desejamos aos noivos que tudo o que simboliza o campeão de espote se fixe na vida do casal, fazendo com que os noivos também possam ser exemplo de tudo o que aqui celebramos. Assim como não dá para separar os grãos de areia que o amor do casal seja inseparável. Música 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 Música